Olá, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Aqui é a professora Rayane, professora de vocês de história. Estou muito feliz em estar aqui com vocês novamente para mais um encontro, mais uma aula, ainda que a distância. Mas vamos nos comunicando, adquirindo novos conhecimentos, fazendo as atividades, tirando as dúvidas, assistindo as aulas da TV, interagindo, como tenho dito, né? Enquanto não é possível nos encontrarmos presencialmente na nossa escola, vamos nos encontrando ainda que a distância. E hoje nós vamos para a nossa quinta aula, quinta aula com as turmas do sétimo ano. E é um prazer imenso para mim estar aqui com vocês novamente, tá bom? Então vamos para mais uma aula. Bem, na aula de hoje eu quero fazer as correções das atividades que eu passei para vocês, que eu solicitei que vocês fizessem nas nossas duas últimas aulas. Podemos começar a correção? Então vamos lá. Vamos começar corrigindo a atividade número 3, que eu passei para vocês na nossa aula do dia 25 de junho. Na nossa aula do dia 25 de junho, nós tratamos sobre diversidade cultural, né? Nós falamos um pouco de diversidade, de globalização, né? E nessa atividade eu coloquei um texto para vocês, que eu não coloquei aqui nos slides, né? Para não ficar muito extenso, mas eu tenho certeza que vocês, todos vocês tiveram acesso à atividade, né? Que receberam a atividade logo após receberem as videoaulas. E vocês observaram que tem um texto, né? O título do texto é Diversidade Cultural no Brasil. E depois da leitura do texto, vocês deveriam responder as questões, né? E a primeira questão, a letra A, faz a seguinte pergunta. O que o processo de globalização busca? Então, a resposta, eu tenho certeza que vocês encontraram facilmente no texto, busca a mundialização do espaço geográfico, tentando, através dos meios de comunicação, criar uma sociedade homogênea, né? Aspectos locais continuam fortemente presentes. Então, o que a globalização busca? A globalização, ela busca unir, ela busca tornar homogêneo, em vez de heterogêneo, né? Então, tornar mais unido, tornar mais igual. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Primeira questão, letra B. Apesar da globalização, aspectos locais continuam fortemente presentes. Comente essa afirmação. Essa afirmação também está no texto. E eu estou aqui pedindo, né? Para que vocês comentem. O que significa isso? Apesar da globalização, aspectos formais, perdão, aspectos locais, continuam fortemente presentes. A resposta, a sugestão de resposta, seria essa. Apesar da globalização, várias comunidades continuam mantendo os seus costumes, suas tradições. A cultura é um desses aspectos. Então, a globalização, ela não veio para destruir as culturas. E todo o mundo, literalmente todo o mundo, tem apenas uma cultura. Não, não é essa a intenção. Então, apesar da globalização, várias comunidades continuam mantendo os seus costumes, as suas tradições, a sua cultura. Apesar da globalização, que busca essa homogeneidade, né? Que nós acabamos de ver. Letra C, ainda da primeira questão, ainda sobre o texto Diversidade Cultural no Brasil. Quem foram os primeiros responsáveis pela disseminação cultural no Brasil? Essa aqui, todos nós sabemos, os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos. Foram os primeiros responsáveis pela disseminação cultural no Brasil. Em seguida, os imigrantes italianos, japoneses, alemães, árabes, entre outros, contribuíram para a diversidade cultural do Brasil. Então, nós sabemos que aqui no Brasil, os primeiros habitantes, né? Os povos nativos, são os indígenas. Todos nós sabemos disso. Então, aqui na cultura do nosso país, a raiz da cultura do nosso país, está exatamente nos povos indígenas, na cultura deles, no modo de viver deles. Herdamos muito da cultura deles. Em seguida, vieram para cá os europeus, né? Para colonizar essas terras, explorar essas terras, os portugueses, os europeus. E trouxeram, é claro, um pouco ou bastante da cultura deles, a religião, costumes, culinária, enfim. E logo depois, nós sabemos que eles trouxeram para cá os africanos, né? Para serem escravizados nas lavouras, de cana de açúcar, de café, certo? Então, os africanos, é claro, quando chegaram aqui, também trouxeram um pouco ou bastante da cultura deles, da religião, da culinária. Então, tudo isso ajudou, é claro, na formação da cultura do nosso país. E também, nós sabemos que também vieram para cá os imigrantes italianos, japoneses, alemães, principalmente depois do fim da escravidão. Esses imigrantes, eles foram incentivados a virem para cá, para o Brasil. Certo? Isso já é do nosso conhecimento. Então, quem foram os primeiros responsáveis pela disseminação cultural no Brasil, europeus, indígenas, escravos e depois, imigrantes italianos, japoneses, alemães, árabes, entre outros. Tudo bem até aqui? E isso contribuiu para a diversidade cultural do Brasil, que é justamente o tema, foi justamente o tema dessa aula. Tudo bem, gente? Até aqui? Podemos continuar? Letra D de dado. Como a cultura do Nordeste é representada? Bem, essa resposta também estava no texto, tenho certeza que os meus queridos alunos do sétimo ano não tiveram nenhuma dificuldade para encontrar essa resposta. E a pergunta é, como a cultura do Nordeste é representada? Nós sabemos que nós, estamos aqui em Teresina, no Piauí, que fica situado na região Nordeste do Brasil. E como a nossa cultura é representada? Ah, gente, muito fácil, né? Todos nós sabemos. No Nordeste, a cultura é representada através de danças, festas, como Bumba Meu Boi, Caboclinhos, Carnaval, Ciranda, Frevo, Capoeira, Maracatu. E sobre a culinária? Culinária típica é representada pelo Sarapatel, Buchada de Bode, Peixes e Frutos do Mar, Rua de Doce, Bolo de Fubá Cozido, Bolo de Massa de Mandioca, Pamonha, Cocada, Tapioca, Pé de Moleque, Eita, Chega, deu, foi fome agora, né? Entre tantos outros. A cultura nordestina também está presente no artesanato, de rendas. Então, a nossa cultura, ela é muito rica, né? Ela é muito extensa, ela é muito rica, ela é maravilhosa, a cultura do Nordeste. Bom, então, a letra D, eu tenho certeza que os meus alunos não tiveram nenhuma dificuldade em responder. Vamos para a próxima atividade? Correção da próxima atividade. Atividade da última aula, última quinta-feira, 2 de julho. Primeira questão. Leia com atenção e assinale com X as alternativas corretas. Letra A. Desde janeiro de 2020, a crescente proliferação do novo coronavírus transformou-se em um dos maiores desafios da humanidade. Lidar com uma pandemia infecciosa de proporções continentais e mundiais é algo recente na história, nunca acontecido antes. Bem, essa alternativa A, ela está falsa. Se você marcou um X, você vai corrigir e apagar. Ela está falsa nesse, a partir dessa, essa parte aqui onde eu grifei, onde eu destaquei de vermelho. Até a palavra mundial estava tudo ok. mas quando falou assim, é algo recente na história, nunca acontecido antes, aí você logo percebe que está errado. Tenho certeza que vocês estão lembrando que na aula passada nós conversamos justamente sobre isso. Nós estamos enfrentando uma pandemia, a Covid-19, causada pelo novo coronavírus, mas não é a primeira pandemia que o mundo enfrenta. Já existiram várias outras pandemias. então quando a alternativa A diz assim, é algo recente na história, nunca acontecido antes, então logo você vê que está falso e você não marca a letra A. Ok? B de bola. surtos de doenças repetem-se pelos séculos com algumas semelhanças tanto na forma de propagação quanto de contenção destas doenças. dessa maneira podemos equiparar esta pandemia com outras que ocorreram anteriormente e criar alguns paralelos entre os casos. Isso é verdadeiro. Foi exatamente isso que nós fizemos na nossa aula passada. Nós fizemos uma breve revisão, uma breve reflexão sobre algumas pandemias que já existiram, que já ocorreram e fizemos uma comparação com a pandemia que estamos enfrentando agora a Covid-19. As semelhanças, as diferenças, ok? Então, com certeza você marcou a letra B. Não tenho nenhuma dúvida. C de casa. Pandemia é um termo usado para uma determinada doença que rapidamente se espalhou por diversos espaços das diversas regiões, continental ou mundial, através de uma contaminação sustentada. Neste quesito, a gravidade da doença é determinante. O seu poder de contágio também e na sua proliferação geográfica. Gente, essa alternativa está errada justamente nessa parte que eu grifei de vermelho. O que faz uma doença ser considerada uma pandemia não é a gravidade da doença, não é o seu poder de contágio, tá bom? O que faz ser considerada uma pandemia é justamente a questão de não estar, a doença não está apenas num país, mas está em vários países, ou mesmo em todo um continente, ou mesmo em mais de um continente e ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, simultaneamente, ao mesmo tempo. É isso que diferencia uma doença, se ela é uma pandemia, se trata de uma pandemia ou não, tá? Não é a gravidade da doença, não é se tem cura, se não tem cura, tá bom? Letra D de dado, pandemia, endemia e epidemia tem os mesmos conceitos, são sinônimos, é a mesma coisa, falso, mas acabamos de ver que pandemia é diferente. Pandemia só ocorre uma pandemia quando só se diz que é uma pandemia, quando é uma doença que está ocorrendo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo em vários países, ou mesmo em vários continentes. Uma doença que existe no Brasil, mas também existe lá nos Estados Unidos, mas também existe lá na Ásia, ou seja, em vários países distantes. Uma doença que existe na América, mas também existe na Ásia, também existe na África, ou seja, em vários continentes, né? Ao mesmo tempo. Então, essa é a diferença. Letra E. As endemias se classificam por serem doenças que se encontram em uma determinada zona de maneira permanente durante anos e anos. Verdadeiro. Exemplo, a dengue. A dengue é um exemplo de endemia por ser uma doença que se encontra em uma determinada zona de maneira permanente durante anos e anos. Segunda questão. Você acha que tem alguma semelhança e diferença entre peste bubônica, que é a peste negra, e o novo coronavírus? Nós falamos sobre isso na aula passada, né? Semelhanças, diferenças entre as pandemias que já existiram e a COVID-19. Tenho certeza que vocês responderam com muita facilidade porque também tinha no texto a resposta para esta questão. Coloquei aqui como sugestão de resposta. Existem inúmeras e evidências de diferenças entre a peste negra e a COVID-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. A primeira, quer dizer, a peste negra, é causada por bactéria e a segunda, a COVID-19, é causada por vírus. No século XIV, que é o período que vai de 1301 até 1400, muita gente passou a adotar o hábito de pendurar dentes de alho no pescoço para se proteger dos ares contaminados. Hoje, para combater o coronavírus, é possível encontrar receitas caseiras que envolvem o mesmíssimo alho ou outros ingredientes como vinagre, limão, cúrcuma e, infelizmente, isso não passa de crendices, né? Não tem nenhuma comprovação científica. terceira questão. Na terceira questão, letra A, eu fiz a seguinte pergunta. Qual cidade brasileira teve o maior número de infectados pela gripe espanhola? Aqui nós já estamos falando da gripe espanhola, que foi uma outra pandemia. Também, nessa atividade, coloquei um texto para vocês, com certeza vocês leram e não encontraram dificuldade para responder essa questão. a doença chegou ao Brasil por volta de setembro de 1918 e espalhou-se por grandes centros rapidamente, principalmente por Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo, por exemplo, pode ter contado com até 350 mil pessoas infectadas. Gente, muita gente infectada, muita gente morreu, infelizmente, durante esse período. Tá bom? B de bola. Qual foi a personalidade importante eleito a presidente da república em 1918, mas que não assumiu porque faleceu? Não esqueçam disso, tá? Rodrigues Alves, ele foi eleito presidente da república em 1918, mas ele não assumiu porque faleceu, justamente vítima da gripe espanhola. Olha só que coisa mais triste, muito triste mesmo. Pronto, aqui nós encerramos a correção das duas últimas atividades que eu solicitei que vocês fizessem, né? Agora nós vamos entrar aqui numa outra atividade que eu passei pra vocês, analisando a aula da TV desde vocês. Eu observei que o tema que foi trabalhado com vocês na aula da TV na última quinta-feira foi o tema modernidade, né? A idade moderna e o período das grandes navegações, o período em que o Brasil se tornou colônia de Portugal, onde os portugueses e os europeus descobriram, assim, entre aspas, mesmo, essas terras que hoje nós chamamos de Brasil. Então eu coloquei aqui apenas duas questões pra gente fazer bem rapidamente, sem nenhuma dificuldade, tá? Como forma de revisar um pouco o que vocês viram na aula da TV. Primeira questão. A história de São Paulo no século 17, lembrando que o século 17 começou em 1601 e terminou em 1700. se confunde com a história dos povos indígenas, nossos queridos povos indígenas. Os índios não se limitaram ao papel da tábua rasa dos missionários ou vítimas passivas dos colonizadores. Foram participantes ativos e conscientes de uma história que foi pouco generosa com eles. Sobre a atuação dos indígenas no período colonial, pode-se afirmar que apenas uma alternativa está correta. Letra A A escravidão foi por eles aceita na expectativa de sua proibição pela coroa portuguesa por pressão dos jesuítas. Letra B A existência de alianças entre indígenas e portugueses não exclui as rivalidades entre grupos indígenas e entre os nativos e europeus. Qual alternativa está correta? O que você responderia para mim? A escravidão foi aceita pelos indígenas numa boa esperando que os portugueses que a coroa portuguesa viesse a proibir essa escravidão que os jesuítas viessem a dar uma pressão na coroa portuguesa para que eles não fossem escravizados ou existia até de alguma forma alianças entre indígenas e portugueses mas não deixava de existir rivalidades. O que você me responderia? Meus amores com certeza a resposta correta é a letra B de certa forma poderia até haver em algum momento de alguma forma algumas alianças entre indígenas e portugueses mas isso não não exclui as rivalidades entre esses grupos indígenas e os povos europeus que chegaram aqui se sentiram os donos da terra e quiseram sim escravizar os povos indígenas naquele momento tá bom? Vamos só para mais essa questão segunda questão o início da colonização portuguesa no Brasil é chamado de período pré-colonial esse período que vai de 1500 a 1530 é chamado de período pré-colonial sobre esse período assinale as alternativas corretas letra A envio de expedições exploratórias do litoral e pelo escambo do pau-brasil tá verdadeiro? não é verdadeira essa questão? os colonizadores eles enviavam expedições exploratórias nesse período de 1500 a 1530? sim meus amores com certeza letra B nos primeiros 30 anos da colonização observamos que os portugueses limitaram-se a enviar expedições de reconhecimento e proteção ao litoral brasileiro sob o ponto de vista econômico a extração do pau-brasil era realizada através de mão de obra voluntária dos índios que recebiam pequenas mercadorias pelo serviço prestado chamado escambo eles recebiam gente por exemplo em troca de trabalhos voluntários vamos dizer assim eles recebiam em troca espelho faca né coisas que assim objetos simples sem nenhum valor mas que pra eles era algo assim extraordinário um espelho uma faca nossa então a letra B está verdadeira letra C fixação de grupos missionários de várias ordens religiosas para catequizar os indígenas implantação da lavoura canavieira apoiada em capitais holandeses olha realmente existiam né vieram pra cá grupos missionários os jesuítas né pra catequizar os indígenas trazer a religião católica pros indígenas houve também um período da lavoura né canavieira né das plantações de cana principalmente de Pernambuco e São Paulo mas nesse período tem que ter muita atenção pro enunciado da questão nesse período de 1500 a 1530 ou seja os primeiros 30 anos não existiu isso isso veio a existir um pouco depois tá bom então essa primeira essa segunda questão foi só pra gente pensar um pouco revisar um pouquinho um pouquinho sobre a aula que vocês assistiram na TV tá bom meus amores essa foi a nossa aula de hoje espero que vocês tenham gostado assim que vocês receberem essa videoaula vocês receberão também atividade que deverá ser realizada e vocês poderão estar me entregando até a próxima segunda-feira tá bom poderão estar entrando em contato tirando as dúvidas e é sempre um prazer atender vocês ok um grande abraço um forte abraço um grande beijo fiquem com Deus até a próxima aula tchau 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 tchau